Nunca utilize sua Thermomix sem o copo e a lâmina devidamente encaixados. Esta é a base, a lâmina e o copo. Encaixe corretamente a lâmina dentro do copo, trave e somente após isso, retorne o copo à base. Antes de encaixar o copo na Thermomix, sempre verifique se os pinos conectores estão sempre bem secos. Outro ponto importante é respeitar a capacidade máxima de 2,2 litros do copo. Observe que internamente temos a marcação de meio e meio litro. Para evitar ferimentos e cortes, nunca encoste a mão diretamente nas pás da lâmina, somente na parte superior. Verifique sempre a integridade do anel de vidação da tampa. Encaixe corretamente a tampa no copo. Coloque o copo de medida. Ao entrar em funcionamento, nunca force a abertura da tampa, somente após desligar. Ela abrirá automaticamente. Nunca coloque mãos, panos ou outros utensílios na abertura da tampa. Utilize somente o copo de medida ou o cesto quando solicitado. Para evitar queimaduras, nunca coloque a mão sobre o copo de medida quando a Thermomix estiver em aquecimento. Para transportar de forma correta a sua Thermomix, acione no menu o modo de transporte. Ele acionará a trava das barras de segurança, evitando que o copo se desprenda da base durante o deslocamento. Seguindo esses passos, você utilizará a sua Thermomix da forma mais proveitosa e segura. Tchau, tchau.